Olá, meus amigos ultraalimentados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Lidiane Regel e hoje nós vamos estar aqui fazendo uma receitinha. Essa semana, lá na nossa página do Instagram, eu postei uma foto, fiz uma jantinha aqui rápida, uma receita de tomate assado, que é muito fácil e muito versátil, vamos dizer. Quando você tem um tempinho, você pode deixar ela preparada, toda embaladinha dentro do forno e no outro dia, tipo, você quer fazer um jantar especial, uma coisa diferente, está ali preparadinha para você comer, certo? Vamos estar falando um pouquinho do tomate, né? Que é uma fruta e não um legume e nem uma verdura, na verdade, né? A gente sempre pensa que é um legume, mas o tomate, ele é da família das frutas e, né? Ele é uma das frutas, né? A gente pensa que é legumes, mas assim, é muito consumido, está na lista aí dos mais consumidos e o único problema do tomate, no caso, é a alta concentração de agrotóxico, principalmente no Brasil, né? Que eu estou falando aqui de Portugal. Aqui em Portugal, eles autorizam uma porcentagem bem pequena, assim, de agrotóxico em todos os tipos de produto, não é tão elevada como a do Brasil e os mais perigosos que são, digamos assim, que são dentro da lei no Brasil, que pode ser aplicado nos alimentos, cá em Portugal não é autorizado, né? Infelizmente. Então, para você estar usando o tomate, você tem que procurar um tomate orgânico, né? Ele é muito fácil, gente, é muito fácil cultivar tomate também dentro de vasos e floreiras ou, né? Para quem não tem um quintal, vamos dizer assim. E as crianças também vão adorar fazer a mudinha do tomate, acompanhar, poder pegar o tomate na árvore, né? No pezinho dele. Uma coisa muito boa, assim, quando você vai comprar, prefira comer o tomatinho cereja, né? Porque o tomatinho cereja, ele é muito mais fácil de dar e mais difícil de ter pragas. Então, até mesmo aquele que foi usado agrotóxico, com certeza ele foi usado em menos quantidade, né? Porque ele é meio praga, né? Eu já morei na roça, só da roça, quem me conhece. E tomatinho cereja, qualquer lugar que você jogar semente, ele dá nas beiradas da cerca. Onde você jogar semente, ele dá, não precisa de aguar muito, não precisa de cuidar muito. Então, prefira sempre o tomatinho cereja. Se você estiver meio que na dúvida, tá no lugar ou não conhece essa verdura que você tá comendo, procura comer o tomatinho cereja. Mas uma dica que eu dou é higienizar bem. Então, se você chegar em casa mesmo, esse que tá com grotóxico, você pensa, ah, Ligiane, eu não consigo ter orgânico, ou aqui na minha região é muito caro, enfim, vou ter que comer o do outro. Então, tenta higienizar o máximo que você puder. Aqui o meu já tá aqui dentro da bacia. O que você vai chegar e vai fazer? Aqui em casa, eu tenho uma buchinha pra lavar os legumes, que é própria pra isso. Depois que eu uso, eu expiro um pouquinho de água sanitária, né? Aqui chama lixívia. Deixo de molho a buchinha, seco ela e guardo pra usar novamente. Então, você vai lavar ela com sabão mesmo, sabe? Lava... É importante também, por exemplo, digamos que você comprou um que tem agrotóxico, né? Que você sabe que ele tem. Então, quando você chegar, não lava ele já in natura, assim, em temperatura ambiente, vamos dizer. Coloca ele no frigorífico, na geladeira. Deixa ali, pelo menos, por meia hora. Por que que acontece? Esse fato dele ficar um pouquinho na geladeira vai deixar ele mais rígido. Tipo assim, ele vai criar uma camada fria e quando você estiver lavando, higienizando, aquela agrotóxico que tiver na casca não vai penetrar dentro do tomate, entende? Então, vai ser muito mais fácil de você limpar e higienizar ele. Então, deixa um pouquinho no frigorífico, depois você lava ele, né? Aqui no meu caso, ó, eu tenho o tomate, tô gravando, filmando sozinha, gente. Vamos ver no que vai dar. Tem o batata doce, que eu vou colocar algumas pra assar junto, pra aproveitar. O meu aqui é de energia elétrica, mas vou aproveitar, né? O gás, ainda você vai ter alguns legumeszinhos pra comer junto. Então, essa daqui é orgânica. Então, o que que eu fiz aqui? Eu lavei a minha batata doce com sabão, com bucho, tudo certinho. Aí, nessa bacia aqui, com água, eu coloquei o quê? Duas colheres de vinagre e uma colherinha de cafezinho de bicarbonato de sódio, tá? É isso aqui. Isso vai, deixa lá por 20 minutinhos, vai ajudar a higienizar o seu legume, fruta, verdura, tudo que você fizer. E a dica é, chega, coloca suas verduras e frutas tudo no frigorífico, dentro dos saquinhos, tudo. Depois, você vai fazer essa parte de higienização, que vai ajudar a proteger bem mais a fruta e o legume, tá bom? Outra dica que eu queria falar pra vocês é o seguinte. O tomate, a gente tem aquela coisa, frutas, legumes e verduras, a melhor forma de comer é crua e realmente é. E quanto mais in natura, quanto menos processado, quanto mais fresquinho, você consegue absorver melhores os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os alimentos. O tomate não, gente, vocês acreditam? O tomate dá pra você comer de salada, dá pra você fazer molho, dá pra fazer suco de tomate, que é uma delícia, tem aquele suco todo chiquetoso lá, mas você pode fazer com outras frutas pra, né, poder, assim, disfarçar o gosto do tomate pra quem não gosta. Então, assim, o tomate, ele é muito rico em licopeno. O licopeno é tipo um antioxidante que ajuda a proteger as células, né, nos livros dos radicais livres, então quer dizer, ajuda a tirar as toxinas aí do nosso corpo, a renovar nossas células, né, assim, vamos dizer, e combate muitas doenças. Então, o licopeno é essa cor avermelhada que, vamos dizer, né, você identifica as frutas, legumes e verduras que tem licopeno, é que tem a cor vermelha. E o tomate, quanto mais maduro ele tiver, mais licopeno ele vai ter. E a forma melhor de você consumir, né, no caso, o tomate é cozido, ou é em molho, ou é assado, né, então às vezes a gente pega aqueles tomatinhos cereja, tipo, coloca um fiozinho de azeite, tomilho, alecrim, coloca ali algumas ervas e coloca isso pra assar no forno e depois come eles, assadinho também fica uma delícia, você vai estar absorvendo muito mais, né, a vitamina, o licopeno, que é o tudo mais importante, né, que até combate o câncer aí, câncer de próstata, né, principalmente pros homens, é muito importante consumir o tomate dessa forma, tá bem? Vamos lá, então, a nossa receitinha. Então, vamos lá. Pra essa receitinha, eu vou precisar de quatro tomates, então, eu vou tentar aqui fazer, que eu tô tentando gravar sozinha. Então, como que você vai abrir o tomate, tá, gente? Vocês vão cortar aqui com a faquinha normal de mesa, vão tirar a pontinha do tomate e vão abrir uma boquinha maior aqui, tá? Ó, vão abrir uma boquinha maior do tomate, ó, tá vendo? Eu vou tirar aqui essa tampinha aqui, já vem com um pouquinho de massa e depois com uma colherzinha ou uma faquinha menor, mais afiada, deixa eu pôr aqui em cima, vocês vão tirar a semente do tomate, ó, tá? Tira toda a semente, porque isso daqui junta água e como a gente vai usar o queijo, senão vai ficar muito, muito molhado, certo? Ó, deixa eu... Aí, ó, tá vendo? O tomate ficou um pouquinho por dentro. Ah, isso aqui é o que eu tirei, as polpas do tomate, ó, tá vendo? Não sei se vai dar pra me virar muito. Não joga fora, tá, gente? Não deita fora, como diz aqui em Portugal. É... Guarda, depois você faz um molho de tomate. Você vai... Os tomates que você vai fazer aqui, você vai precisar que estejam mais firmezinhos, que sejam maduros, mas mais firmes. E o que você tirou ali, que você tirou da polpa e semente, você deixa pra fazer com outros tomates, fazer um molho de tomate, ketchup, pra você usar, né? Não vai jogar fora nada do seu tomate. Então você vai guardar. Ah, Lidiana, agora não tem tempo, vou fazer o molho, isso aqui e tal. Não tem importância. Coloca no saquinho daqueles que veda, coloca no congelador, deixa lá. Quando você juntar mais polpa e tiver tomate maduro pra fazer, ok, você faz. A primeira dica aqui é o que? A gente vai pegar o tomate que já tá assim e vai, eu tô usando aqui no meu caso o salzinho rosa, vai jogar um pouquinho de sal nele, tá? Não se preocupa que depois você vai tirar o sal dele, tá, gente? Vai passar sal dentro dele e vai, deixa eu passar aqui em todos, o meu no caso aqui é quatro, né? Ó, vou passar sal por dentro dele. O que que isso vai fazer? Vai fazer ele desidratar um pouco. Então, enquanto agora eu preparo o queijo, as coisas que eu vou colocar dentro do meu tomate, então eu vou fazer isso, ó. Passei o sal dentro dele e vou deixar todos emborcadinhos aqui, ó, virado, ó, tá vendo? Já tá tapingando água? Vou pôr eles emborcadinhos de cabeça pra baixo. Se você tiver uma peneirinha onde ele pode ficar escorrendo, melhor ainda, que daí deixa todos virar de cabeça pra baixo, que vai desidratar um pouco e vai evitar de ficar aquele tomate vazando água e ficar muito aguado e tudo mais, tá bom? Vamos agora à parte do queijo. Então vamos lá, pessoal, ó, eu já dei a minha amassadinha na minha 250 gramas de requeijão de ovelha. O que que eu vou tá colocando aqui? Gente, aqui tem um dente de alho triturado. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer sozinha aqui, gente. Olha, não é fácil, a gente não pode desistir. Vamos lá. Um dente de alho. Aqui eu tenho, sabe, essas cebolinhas? É que a gente costuma comprar essas mini cebolinhas pra fazer em assados, né? Então eu cortei uma cebolinha, eu gosto de comprar ela também porque ela é bem pequenininha, então você evita de deixar a cebola pela metade, né? Sem terminar. Então aqui que eu coloquei um dente de alho, uma cebola pequenininha, eu vou tá colocando aqui mais ou menos uma colher de sopa de limão, tá? Aqui tem mais espremido. vou colocar tomilho, tá? Aí você pode pôr, tá, gente? Orégano, a erva que você preferir no caso, tá? Eu vou tá colocando um pouquinho de cúrcuma, tá? Que é o açafrão da terra, açafrão da Índia, né? Cada região aí tem um nome, mas enfim, açafrão, que vai aumentar aí os poderes, né? anti-inflamatórios do açafrão. Ui, derrubei uma tampa aqui. Porque assim, o tomate, ele também é rico em outras coisas também, gente, sabe? Vitamina A, B, C, PP, minerais, fósforo, cálcio, né? Que também é bom pros ossos, o potássio que é bom aí pra visão, né? Então aquela coisa assim, ah, vou fazer um aperitivozinho pras crianças. Vai lá, faz o tomatinho, compra os tomatinhos orgânicos, pequenininhos, ou ensina eles aí a plantarem, né? E comer, fazer sua saladinha, vai ser muito, muito legal, eles vão gostar muito. Aqui, como não tem a cebolinha fresquinha, é mais difícil, aqui até eles chamam de cebolinho, eu costumo usar essa daqui desidratada, você mandou a dica, tem no Lidl e é baratinho. E essa daqui é uma mistura de ervas aromáticas, tem um pouquinho de cada coisa, eu gosto de usar ela. Não poderia faltar o coentro, que eu sou apaixonada, aqui tem bastante picado, mas eu vou colocar só um pouquinho. Aqui eu tenho cinco azeitonas de cada, cinco pretas e cinco verdes, eu vou colocar aqui na nossa mistura. Deixa eu pegar aqui as outras coisinhas. Gostaram, gente? Ó, ficou essa misturinha, ó, tanto é que se você dá uma apertadinha aqui, ela vai até fazer uma bolinha, tá? Então agora, do jeito que ela tá aqui, eu vou colocar dentro dos tomates. Olha, já ficou mais coloridinho, né? Então o que que eu coloquei? Uma pitadinha de páprica, tá? Vou colocar aqui agora um pouco de semente de girassol, tá? Pra dar uma crocançazinha, já vem girassol muito bom pra saúde, tá, gente? Semente de sésamo, que é o gergelim aí no Brasil pra gente, gomar aí no Japão, pessoal. Semente de papola, tá? Mas, gente, se você não tiver, não deixa de fazer receita, porque você não tem essa semente, esses grãos todos, mas que você aos poucos possa estar experimentando e acrescentando isso na sua dieta, né? Aqui eu tenho um pouquinho de amêndoa laminada picada, tá? Mas você pode pôr amendoizinho torrado, triturado, pode pôr castanha do Pará, amêndoa, o que que você quiser, tá? Eu coloquei uma espremidinha, umas duas rodadinhas aqui, dessa pimenta, que tem cinco bagas diferentes, que fica um cheirinho de pimenta e um pouquinho mais suave, também usei ela, tá? Aí agora eu vou misturar tudo e depois a gente já vai começar a rechear os tomates. Aquele dia que eu fiz o outro, então agora eu vou preparar o refratário pra gente pôr os tomates. Pode ser um refratáriozinho desse quadrado, como é só quatro tomates, eu vou também colocar alguns legumes em volta pra assar junto, tá? Aquele, quando você vai fazer isso, o que você pode aproveitar? Coloca couve picadinho embaixo, algumas cebolas pra proteger o fundo do tomate, e aquilo tudo vai assar e gratinar também, e além do tomate, você ainda vai ter alguns legumes e verduras pra poder comer junto. Uma coisa que eu aprendi aqui, né, tenho aprendido e tenho tentado virar hábito aqui na minha vida, é que os portugueses não fazem aquela mistureba que nós brasileiros fazemos, né? Por exemplo, no Brasil, se a gente fosse fazer esse tomate recheado, a gente acabaria colocando um arroz pra comer junto, faria uma salada e tal, mas o arroz teria que ter, ou uma batata. Então, assim, a gente acaba colocando muitos carboidratos junto e isso faz com que a gente ganhe peso, né? Não faz muito bem pra saúde. Então, aqui, geralmente não. Por exemplo, se a gente vai comer um peixe grelhado, ou um bife, tipo assim, uma parte de proteína animal, aí é acompanhado com os legumes cozidos, ou com salada, né? Ou com algum arroz, mas um arroz feito com tomate, arroz feito com cenoura, né? Então, assim, eles não misturam muito. E se tiver batata, eles não vão pôr arroz junto. Então, se tiver outros legumes mais leves, geralmente eles vão pôr arroz. Então, essa alimentação aqui do Mediterrâneo é bem interessante, é bem legal. E a gente deveria perder esse hábito de misturar aí os carboidratos, tá? Então, a dica é o quê? No fundo da assadeira, coloca um pouquinho de azeite e coloca, forra folhas embaixo, que daí ela vai cozinhar ali com tudo isso e vai te dar um cozidinho aí de folha. Como eu não tenho, infelizmente, eu achei que tivesse aqui, eu vou pegar esses rebentos aqui de feijão aqui, né? Pra você... Tipo um broto de feijão, né? Então, eu tenho esse aqui em lata, mas eu costumo comprar em vidro também. E vou forrar aqui o fundo, onde eu vou pôr os tomates, pra eles não colarem no fundo da assadeira. E depois vamos rechear e colocar em cima. Ó, gente, lavadinho, escurridinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no fundo da minha assadeira. Mas eu vou fazer um ninhozinho, tá? Vou fazer uma caminha, onde eu vou colocar os tomatinhos em pé. E em volta eu vou colocar a batata doce, a cenoura, pra assar junto. E voilá, né? Está prontinho aqui. O nosso tomate, o que eu coloquei? Coloquei a batata doce cortada em diagonal, quando eu lavei bem, tá com a casquinha. Essas mini cebolinhas também, coloquei pra assar junto, tem um dentinho de alho, a cenoura. Coloquei mais um pouquinho de sementinha em cima, um fiozinho de azeite em tudo. E agora nós vamos pôr no forno, 160, 170 graus. E ele vai assando ali aos pouquinhos, tá bem? Enquanto isso, eu vou dar o bônus do que sobrou do nosso requeijão de ovelha. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês um, tá? Eu dei uma passadinha de água nele, pra tirar um pouco daquele sal, escorreu um pouquinho de água, tá? Então, gente, aqui é muito simples. É só, simplesmente, como ficaram algumas nervurinhas lá dentro, você vai colocar com uma colherinha menor. E vai acomodando, aconchegando lá dentro o queijinho, tá bem? Não deixe de fazer, gente. Às vezes a pessoa desiste, ah, eu não tenho queijo de ovelha, eu não tenho. Mas tomate todo mundo tem, não é verdade? Então, e uma abobrinha também todo mundo tem, né? Então, vamos fazer tomate, vamos fazer com uma abobrinha recheada aqui dentro, né? Pôr uma abobrinha aqui pra rechear, né? Vamos colocar também cenoura picadinha, se quiser. A quinoa cozida, né? Então, dá pra você inventar. E o importante é comer o tomate assado, entendeu? E outra coisa, ele tem 35 calorias, né? Então, isso aqui é ótimo pra dieta, ótimo pra quem tá de dieta. O tomate assado dá aquela impressão que você fez uma comidinha sofisticada. Aí, ó, tá vendo? Ó, coloquei os quatro aqui, um pezinho na caminha, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma cenoura que já tá picada, ó, tá vendo? Eu vou distribuir aqui os legumes e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E vou dar um bônus do que você vai fazer com o resto da ricota que sobrar. Que você também pode guardar e congelar e assar quando você tiver visitas, né? E pode receber as visitas. Pode receber com ela cru ou pode receber assado, que é toda deliciosa. Olha, pessoal, eu já preparei. Aqui eu tinha as amêndoas, eu triturei. Aqui é o gergelim, né? O sésamo. E aqui é a semente de papola. Aqui eu coloquei um pouquinho de azeite com páprica. Olha aqui pra vocês, eu já tenho algumas bolinhas feitas. Aqui eu tenho mais um pouquinho. Então, o que que a gente vai fazer? Vai melar, molhar a mão aqui no azeite, né? Esfregar, fazer a bolinha e colocar aqui. Olha como que ficou bonitinho a bolinha, gente, ó. Então, isso daqui você pode fazer pra servir de aperitivo. Pode pôr num palitinho ou deixar assim pra cada pessoa pegar. O que que você vai fazer aqui depois, ó? Vai molhar ela no azeite aqui e vai passar aqui na sementinha, ó. Aqui, no caso, eu vou passar na semente de gergelim, esse aqui, o sésamo, né? Vou melar ela toda. Tanto você pode servir assim, cruazinho, porque, na verdade, o queijo tá pronto, tá tudo pronto. Mas, senão, você pode aquecê-las um pouquinho no forno. Ou, de repente, colocar essa aqui na bolinha e meia rodelinha de tomatinho também, tá? Então, aqui vou passar, tá? Agora, essa daqui eu vou passar na amêndoa aqui. Não pode ser o amendoim, o que você quiser, no caso, né? Claro que a amêndoa fica mais calórica aí, no caso, tá? Vamos lá, passar lá no azeite. Passar na sementinha de papoula. Tem sésamo preto também, negro, tá, gente? Vocês podem estar usando, ó. Tá vendo? Ficou três bolinhas diferentes. De sésamo, de amêndoa e de papoula. Agora diz tchau pra mamãe e vamos para o forno. A dica que eu falei pra vocês, tá? Aqui ficou meio apagadinha, porque minha caneta não tava boa. Tomate, 21, 4. Vou colocar num saquinho desse de congelamento, né? Depois vocês colocam deitadinho assim, aconchegam ele. Porque daí cabe mais coisas no congelador, cabe outra coisa em cima. Então a polpa do tomate eu não vou deitar fora, tá, gente? Vou deixar congelado. Outro dia que eu fizer tomate de novo, quando eu tiver tomate maduro, eu faço um molho de tomate ou ketchup. Espero que vocês tenham gostado dessa de aqui. Ah, isso. As minhas bolinhas ficaram prontas, tá? Com papoula, com amêndoa, com sésamo, né? Com gergelim. E agora eu vou colocar pra assar no forno. Se você quiser se congelar, você poderia colocar assim, elas espalhadas no congelador pra ela endurecer primeiro. Depois você poderia aconchegar elas num saco plástico, num saquinho de congelamento. Ou se não, deixar prontinho assim, enroladinho, fresco na geladeira. E depois colocar pra assar e servir quentinha a bolinha pro seu convidado. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a nossa receitinha até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui filmada assim, eu sozinha aqui hoje, né? Então talvez não fique tão 100% como alguém filmando. Mas foi de coração, eu quis não deixar passar muito. Pra que vocês pudessem aí aproveitar o final de semana, aproveitar o carnaval, com uma correntinha leve e saudável. Se você não tem nenhum, alguns desses ingredientes, principalmente o queijo de ovelha, que é um pouco mais difícil aí no Brasil, ou no Japão, onde a gente tem amigos, ou em outro lugar do mundo que for difícil. Faça com outro ingrediente, com outro queijo mais leve, ou até mesmo sem o queijo. Mas não deixe de fazer essa receitinha nutritiva, deliciosa, maravilhosa pra você e sua família, tá bem? Gratidão, Deus abençoe a todos, um grande beijo a todos, matane, bye bye.